Salve rapaziada, tudo certo na vida de vocês? Espero que sim, mais um vídeo de batalhas ranqueadas aqui no canal E no vídeo de hoje, um time mais padrãozão ali do meta, porém com duas builds bem diferentes, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, o meu Hitrun, ele tá de... ele é Teragrass, Flashfire, ok né? Só que ele tá de Iron Defense, com Body Press, então é uma forma diferente de jogar com ele Eu realmente, vocês percebem ali que eu tô bold, tá? Tô com max defesa, então é muito defensivo pelo lado físico Tem ali um Flamethrower também, se eu precisar bater com fogo O Special Attack desse Pokémon já é alto, então ele consegue bater bem com o Flamethrower, né? Mas o grande triunfo é isso, jogar com Iron Defense e bater com Body Press Ele tem Leftovers, ele pode ficar se curando com o terreno de grama do Hilabum Também dá essa força pra ele E o set do meu Hilabum também é bem diferente aqui que eu tô trazendo nesse vídeo Que é Clear Amulet pra não perder ataque Com Sword Dance e Grass Glide Então a ideia dele é conseguir dobrar o ataque físico dele E ficar batendo com a Priority, com o Grass Glide, né? O máximo que ele puder Eu tenho aqui também o High Horse Power pra poder tentar levar um Hands ali Depois de eu dar um Sword Dance, o meu High Horse vai ficar bem forte Pra lidar contra Iron Hands E ok que o terreno de grama, ele acaba, né? Ele fica 5 turnos ali, mas se eu conseguir setar a Sword Dance e dar Grass Glide Vai doer muito em qualquer Pokémon, cara Tem aqui aquela main de Specs que vocês já conhecem Só tá um pouco errado ali, cara, tá com o Protect Agora que eu vi, eu vou botar um Moon Blast aqui no lugar Pronto, agora tá certinho E ali o Hands de Assault Vest com Terror Water Fake Out Fake Out até me ajuda a dar a Sword Dance também, né? Então, bem padrosão também Tem aqui a Girafa Obviamente pra tirar o Fake Out do meu adversário Ou então a Prioridade do meu adversário, né? Protege muito também a própria Fludermane De um Aqua Jet com Sucker Punch, por exemplo Então, como eu falei O resto aqui também, Choice Scarf Padrãozão do Meta, né? Mas, com esses dois sets diferentões Bora ver como é que vai performar Nas ranqueadas de hoje Partiu Ok, achei o primeiro adversário Pra quem quiser ver a build dos dois Eu vou mostrar aqui, tá? É melhor mostrar nessa parte Porque tá no nível 50 Aí fica certinho Então, essa é a build do meu Hitron Deixa eu perceber ali que o pontinho que sobra Eu botei no Special Attack Mas podia ser na Special Defesa também E a build do Hilabum Eu não sei se eu queria exatamente assim Acho que eu queria investir mais em Special Defesa Talvez, mas Se bem que tá bem da hora, né? Tem um ataque ótimo ainda assim Uma defesa física boa Especial Defesa legal É, o do Hilabum tá certinho Realmente manteria assim Porque essa build aqui eu já fiz há um tempinho atrás Ok Quem queria ver, tá aí os stats São esses, tá? Cara Isso aqui é chato Aquele combo ali de Sol com After You Bom Vou ter que levar o Hitron na Terragrace Certeza? E aí Item Garganacle, né? Isso é um pouco chato também Eu posso levar o Hainz Eu levo o Hilabum pra tirar terreno se eu precisar Eu levo ele, né? Se bem que me atrapalha muito o King Gamet Mas mesmo assim ele é ótimo Vou levar ele sim Supimpa Olha como esse Hitron prende o meu adversário, né? Porque ele vai querer dar Sleep Powder Ou Explodir com fogo E aí eu sou Grama e Flash Fighter, né? Tava em desuso esse Teragrass no Hitron, mas voltou a crescer Tô a ficar bastante imponente Ok Acho que aqui não tem muito o que fazer Dou logo o Steraget Ahn Eu já vou setar um Iron Defense Pra eu ficar de boa E aqui eu dou um Fake Out Nesse bicho Porque eu seto um Iron Defense aqui Já fica pro lado da partida E eu não preciso tirar o Hitron A ideia é não tirar o Hitron aqui do jogo, inclusive Ele pode ser Turco ou Povered Cloak Eu podia já quebrar a Seste da Lilligante também, né? Dar um Fake Out nela Ela ainda protegeu aqui, ó Podia ter dado um Fake Out nela Mas Ela pode ser Teragrass Ghost também Sei lá Ela pode ter muitos memes Mas Ainda bem que eu dei o Iron Defense Weaver Dance Ok Será que ele tem Pollen Puff? Alguma coisa pra me bater com Um especial Pensei que vinha um Sleep Powder E aí suave Bom Agora vem um Flamethrower aqui Quem que ele pode trocar aqui? Tudo que ele tem atrás do Dream Punch bate, né? Acho que vou fazer isso Foi Deu com o Inverdence Pra trocar depois Que estranho DD Ok Podia ter usado Body Press Mas como eu falei Algumas Lilligantes são Teraghost Não queria arriscar Nossa, aqui vai ter especial defesa buffada Acho que ele quer dar Trick Room aqui Pô, mas ainda assim Meu dano foi ótimo E aí se ele der Option Eu tô de boa Dwarf Power Danozinho Pifio Ok Aqui eu dou mais um Body Press Que eu acho que já leva ela Dou mais um Dread Punch Aqui Ou eu tiro ele Ah, mas calma Aí é arriscado Não, é arriscado eu tirar aqui Eu vou O que que daria mais dano? Acho que o Flamethrower ainda dá mais dano aqui Eu vou realmente dobrar nela Porque se eu jogar o Rillabung é arriscado Aí deu Protect e tal Mas enfim Não tem porque eu correr esse risco E aqui eu impeço a tentativa de Trick Room dele Suave Com um pouquinho de vida Não dei Podia dar mais um Iron Defense Tá, mas Ela não ia cair pra esse Dread Punch Eu acho Se ele tiver um Garganackle no final Também tanto faz Eu dar tanto Iron Defense Que ele pode dar Teracito com o Garganackle Ele tem um Hands Ok Tá Eu vou dobrar nesse bicho Ah, se bem que agora ele tem Fake Out Ele tem Fake Out Assim eu vou batendo aqui Ele cancelou Ainda mais que eu já tinha dado um Iron Defense Ele não tinha muito o que fazer Cara, o Ritro já chegou abalando E eu ainda tinha o Rillabung atrás Eu podia tirar o Terreno Psíquico E ficar resetando meu Fake Out Então tava tranquilo Eu podia até sacar o Rillabung aqui Sem meme Mas a minha ideia era quebrar a Sash Logo da Lirigant E fazer ela morrer Pra um Grass Glide no final Eu poderia vencer Só com o Grass Glide no final Me livrando do Torko ali E se ele trocasse pra Lirigant Já era, né Vamos pra próxima Ok Segundo adversário Vamos ver Pan Ih, rapaz, aí tem neve Ele tem neve Será que é Scarf? Aquele Archifu Acho que eu começo assim Levo esse bichão E levo ela Pô, mas o Rillabung pode me ajudar muito aqui, né Não, então acho que eu levo o Fludermane E o Rillabung Isso Porque esse Grass Glide dele pode machucar Eu podia até começar com ele Porque se ele quiser levantar a parede Eu daria logo um Sword Dance, né Eu teria o Fake Out ali Do Rens Oh, gostei da foto dele Cheio de efeito O cara tá no estilo Cara É, o da Terra Grace aqui é péssimo, né Aqui eu troco pro Rillabung E dou um Heavy Slam aqui nela logo Ela pode bater direto com o gelo também Mas é o que eu posso fazer Porque se eu me livro dela E fico mais de boa de dar Terra Grace E ele já mostrou que é Scarf, né A gente já escaltou isso daqui Rural Veil Ela não morre então pra um Heavy Slam Mas toma muito dano Nossa, morre mesmo assim É, eu dei crítico, né Eu não sei se ela tankaria ou não, tá Porque tá na neve Ela ganha defesa É que Heavy Slam é vezes 4 Com 120 de Base Power nela Tipo, é muito dano Mas ela deu Aurora Veil Com a defesa aumentada Não sei qual é a build Eu acho que se for uma build Com muito HP Dá pra tankar Mas se não tiver muito HP Eu não sei se tankar mesmo, cara É muito dano 120 vezes 4 Faz aí Ok, jogou o bichão Ele pode ter Slut Bomb, né Eu posso só dar até o Water aqui, né Bato aqui É Free Eu já sei que ele é Scarf Ah, imaginei que ele ia trocar Mas aí Eu garanto um Heavy Slam aqui, né E ainda fico de boa contra esse B Que aí eu posso dar um bom Heavy Slam E tentar matar com Grass Glide Ah, mas ele deu Terra É, com esse Terra fica difícil dar Grass Glide Ok Mas agora eu posso dar Wild Charge De graça aqui, né Ok Essa partida tá meio chata, cara Meio difícil Sem meme Pô Eu terás só pra bater assim Life Orb Um danozinho Ruim que ele se cura também, né Você já sabe o que vai acontecer Vai dar nesse plot, né De praxe Deu Wild Charge aqui Eu tomei Drop, né Esse Drop foi horrível Mas Não dá pra fazer Double aqui, não Até daria, na real Acho que até daria É Porque eu pesco esse Slut Bomb Me deu nesse plot Mas eu tenho controle de velocidade Só tenho que cuidar do Rushful Scarf, né Ok No Protect Pô, aquele me mata Porque eu tomei esse Drop de Gracenta, né É, mas aí é a vida É a vida Sendo-se Stormy Podia errar, né Cara Please Error Make range Já dou uma debufada nele Suave E a gente levelando Ok Ok Ainda é difícil lidar com esse Golden Go, cara Ainda é difícil Creio que eu vou tomar o Shadow Ball aqui, né Ainda tem um Hillabum Não, mas eu bato com esse bicho E troco o Hill aqui Porque eu recupero meu Fake Out Pelo menos eu forço um Protect do Ashfu E o Hentz pode vencer ainda Acho que É arriscada essa play, não Mas ele é um Ashfu Scarf A gente tem que entender isso Ele é um Ashfu Scarf Então ele não tem Protect Recuperar meu Fake Out é bom, sim Ok Aqui não tem o que fazer Se eu tomar um Make Rain full Eu caio Cara, ele não vai me matar Eis a minha build, gente É, eu morri pro Make Rain Mas deu crítico, não? É, deu crítico Eu não caia pra esse Make Rain, tá Eu ia tancar os dois Só pra vocês verem o absurdo Mas aí deu crítico Caramba Eu quero que passe a parede Não passou ainda Bom, infelizmente Eu acho que eu vou ter que bater Com 10 Glee, galera Porque se eu der Fake Out Ele proteger ali Ele me ganha Eu vou ter que dar 10 Glee Infelizmente Não sei que deu um milagre aqui A Fluderman e Tank Esse Esse próximo Make Rain Pô, eu tomei esse crítico, cara Eu teria levado o Golden Go, né Ou dado muito dano, pelo menos Ah, ele pode tancar por causa da parede Rip Acho que eu não mato aqui, não É Mas é o que eu podia fazer, cara É o que eu podia fazer Porque se eu matasse Eu podia vencer com o Hands aqui, talvez Acho que não, né O Shadow Ball Me mataria Cara, acabou que eu perdi Talvez por conta desse crítico agora no Retro, né Ou eu devia ter sacado Não, eu não podia sacar o Hands Como eu falei E um Grass Glide não mataria Eu acho que foi Eu precisava do Fake Out É, o que me custou Foi o Drop No Hands Foi eu ter tomado aquele Drop De especial defesa Foi realmente bad Tá bom Suave E eu dar um Moon Blast aqui Acho que não ia adiantar muita coisa Precisava dar um danozinho Mas essa partida foi legal, cara Eu gostei dessa partida Ela foi da hora Foi uma partida estudada Será que talvez o Terra Grace No Retro não teria sido melhor? Tem esse ponto também, né Eu ia tomar um Off Power Tão brabo ali, cara E eu ia machucar também Mas gostei Partidaça Vou pra próxima Ok, próximo adversário Eu tô vendo um cálculo aqui Se eu cairia pro Golden Goal, tá Golden Goal VGC na Splot Ele tava só com mais um ainda, né Geralmente ele até era Dragon Make Rain Ah, eu Eu tankaria sim Eu tinha 20 HP, né Ele tiraria de 14 A 16% Não, eu não sei se eu tankaria, não Eu tinha 20, né De HP 20 e pouco Deixa eu ver quanto é 20 de HP 10% Não, eu Eu não tankaria o crítico, tá, gente O que me praticou na partida passada É Foi justamente o drop mesmo Eu calculei aqui Eu tomaria de 14 a 16% Do Make Rain Com um buff, né Com mais um e tal Se for essa build que tá aqui Que eu tô vendo, né Se é a que ele tem Se não for Com um 8-7 de especial ataque Se for menos do que isso Eu não caía mesmo Mas realmente foi só o drop Bom, nesse jogo Meu Deus Que time é esse, velho Eu vou ter que jogar esse bicho Vou jogar esse bicho Vou jogar esse bicho E Vou jogar esse bicho Não tem, é impossível levar o O Dá pra levar, assim O O Land aqui Mas Terasta, né, cara Ele vai dar algum terra ali Que vai me quebrar E aí eu não vou vencer com o Land Mas o Land Tanto faz aí Da Competitive Ou Defiant Eu sendo mais rápido Eu podia vencer com ele Ele fez um começo Que é interessante pra mim Eu já dou um Iron Defense aqui E bato com Do Ice Wind Não, bato com Death in Gleam Ok, de boa Vai comer um Shadow Ball no Hitron Dá pra tancar Ele não é Specs Ok, tanquei bem de boa Inclusive Já dou uma punida nela E no Grease Bem alta também Aumento minha defesa Suavidade Não tem mais porque Aumentar tanto assim, né Eu já vou batendo Flamethrower aqui E joga o Healer Tem que cair Healer Legal que se ele me der Para ir em Shot No Hitron Eu tenho Body Press, né Reflect Mas eu creio que Esse Flamethrower Mais o Grass Glide Ela cai Não deu um dano muito bom, né Mas É o que deu Ele pode trocar pro Anahe Leipo aqui Então vou dar mais um Iron Defense E eu dou um Sword Dance Ele não pode me debuffar, né Eu só bato aqui Eu sou Clear Amulet Vem um Anahe Leipo Certeza Então eu já vou me buffando É Tá um pouco óbvio Nossa Que dano Lembrando que ele tá de Reflect Mesmo assim Caiu E se eu der mais um Iron Defense Eu tô com a defesa No máximo E se eu forço O Teracito Dele Nanahe Leipo Didi Xê-xê Miaus Será que ela tem Low Kick? Bom Até porque eu não batei aqui, né Ou eu dou mais um Iron Defense? Acho que eu dou mais um Iron Defense E dou um Sword Dance aqui Bora, bora Setupar Agora eu sou o Setupinha Ok Agora eu posso dar Body Price nele O problema é que você dá Bowl Cup Eu sei que ele fica também fortão, né Mas Ok Obrigado por esse Protect Você vai ter que tancar bastante coisa na próxima Será que a gente bate no Anir aqui Ou já vai direto ali no Miaus Acho que eu vou nela, né Que eu posso tomar um Protect ali Não ter porque não dar Body Price Esse bicho aprende Shadow Claw, por exemplo Acho que não, né Dá Body Price com Grass Glide Não protegeu o Anir Lay Não Ah, eu posso tomar um Drink Punch, né Esqueci disso Ah Aqui não vai dar dano, né Também esqueci disso Ok Estou com a Defesa no Máximo E pode me dar Crítico, cara Vocês sabem que a minha chance de tomar Crítico é 1000%, né Mas Fiz o que eu podia fazer Vou ter sobrevido o Sudden Strikes até agora Tô impressionado Será que esse bicho tem Fake Out? Quanto tempo falta pra acabar a parede dele? Nossa, falta pouco Então A gente foca ele Ok E aí o Body Price vai no Anir Lay Só deu um Bow Cup, né Redfish, mas não tá buffado Então não vou morrer Nossa Segura Ele é Citrus Eu Acho esse set muito bom Já dá uma cura imediata Leftovers é bom também, mas Tu tem que prender teu adversário Pra Leftovers ser Ser eficiente de fato, né Dou mais um Body Price aqui Protect Cancelou Ele não tinha que fazer contra o meu Hitron, cara Era muito dano Cara Essa build Que isso, velho Tá muito broken isso, mano Caramba Tá muito forte E da feita que É legal que tu bota muita pressão de Protect no adversário E aí tu se tupa, meu amigo Segura, velho Deu um Sword Dance ali Imagina que eu podia também dar um High Horse Power Na Relay pro agora, né Mas enfim Vamos pra Saideira Saideira já, né Esse foi o terceiro game É, vamos pra Saideira Partiu Ok Adversário encontrado Clasher Acho que é isso Ixi De novo isso Bom Já boto ele pra dar um Super Iron Defense Levo esse bicho Ou eu levo ele Acho que eu levo ele Boto o Rilazão aqui E o Rens, né Eu levo a Main Pior que a Main Pode ser interessante Mas o Rens também É super bom aqui Ai, que dúvida, cara Porque ele tem aquele dragão ali Saca Esse dragão Se ele bater de graça Com esse dragão Ferrou muito Eu tenho que pensar aqui Eu vou levar a Main Vou levar a Main E a Main Eu posso fazer aquela jogada Também de forçar O façade da Ursa Luna Com a roupinha no estilo Será que vem um Sleep Powder Bom Bom, já tenho que dar a Terra Grace Aqui, né Tô sempre indo Ter trazido o dragão Por que que eu sou morro? Vou dar um Flamethrower aqui E dou um U-turn Vou me matar com o Eruption Eu só aceito É ruim eu perder Eu perdi a chance De dar um Iron Defense Nossa Assim, sendo bem sincero O pessoal Tá decorando Esse tipo de play Sendo bem sincero Porque É a segunda partida Que o cara faz a mesma play Assim, né Só que o outro Deu com o Eruption É estranho isso É estranho Tá Eu vou dar um Iron Defense Aqui Porque ele pode ter Alguma troca aqui Ou ele vai pensar Que eu vou dar um Fake Out Ou eu protejo aqui Eu já perdi um turno Que eu podia ter dado É, eu aproveito Essa troca dele também Porque se ele tiver O Saluna Eu preciso disso Tá, ele não queria Tomar Fake Out Lembrando que Ela é dano físico também Ela pode me dar um Close Combat Então ela já tá intimidada Se eu der um Iron Defense Eu fico bem de boa Aqui Não deu nem muito dano Ok Tá, eu já sei que tem Turco Talvez tenha Arma Road Então agora eu preciso bater Eu dou um Body Press aqui Com Grass Glide E ela pode dar Trick Room Aí não faz sentido Eu dar um Iron Defense Ah, eu vou bater aqui Troco aqui Ou não É, eu imagino que Vinha Arma Road aqui Por isso que eu quis bater Mas eu não dei o tempo De eu escolher High Horse Ridge Drago Ok Ok, ok, ok Ah, mas ela deu Follow Me Ah, bad Rock Helmet ainda Ah, acabou que o meu dano Foi ok Acabou que foi ok Só que aí eu tô ferrado, né Tô ferrado de fato Tem a Fludermane atrás Jogo aqui a main Ai, que partida tensa Ah, podia só ter trocado logo Talvez o De Laboon, né Nossa, eu realmente achei Que viria um Arma Road Por isso que eu vi essa play Porque Flash Fire Ele tem Flash Fire Eu podia dar Podia dar Flamethrower Ele botava Arma Road Do Trick Room, entendeu Ok, ele até era Drago Então ele deve ter Off Power Pra bater na main Bater o palminho e tudo Mas Eu sou imune Estou tranquilão Pode vir um Protect Do lado dele Entrar a Lilligant Ali, né Mas ali eu dou um Body Price Se ele fizer isso A Lilligant cai também Agora é Ok E o Body Price vai na Lilligant Ou no Torko Que ainda assim vai ser forte Oi, fez uma Double Mas ali Lilligant cai aqui Peraí Ele vai perder o Sol, não? Se o Red Dragon fosse Scarf Eu tava de boa também Porque eu tô no Sol Eu ganho Boost na velocidade Ah, mas se ele for Scarf Eu perdi o Protossíntesis agora Aí ele me passa Mas ele até era Dragon Se ele der algum dano Que não seja Sei lá Se ele der uma Off Power Não vai levar Ela em um Hit Ah, cancelou Cara, essa build Tá sensacional, gente Adorei esse Rillabun Com Hitron Eu sei que é um Rillabun Em Hitron O pessoal já usava, né Principalmente com Leftovers e tal Mas essa fórmula De dar um Iron Defense Body Press Vocês viram que a minha build É tão defensiva Que nem o Ashifumi Da HitKO Inclusive eu usava isso aqui De Flame Body Que aí ele não me dava HitKO E se ele fosse queimado antes ainda Aí que dava menos dano ainda, né Mas a gente sabe que o Flame Body Com Hitron Não é ruim, mas Muito Landrous, né Muito High Horse Power e tal E se tu der ter a Grass Ou Fairy Fica muito exposto ainda assim A fogo Mas, caramba Que forte, cara Que forte E tu dá a sua audidência Com esse bicho aqui Clear a Mullet Não tem o que fazer, mano Vai vir Grass Glide Machucando geral Por exemplo Um Arcanine Ou um Land É neutro, né Então a gente bate Bem forte ainda Com Grass Glide Pô, gostei demais Dessa build Ficou bem bacana Tá aí Uma forma de jogar Diferente Com os Pokers Que são bem Padrões do meta, né Pra quem tá um pouco Enjoado De jogar com a mesma coisa Dá pra você mudar Em cima do que Do mesmo, né Enfim Se você gostou Comenta aí Deixa um likezão também Pra apoiar Se quiser me ajudar Mais ainda Se torne um assinante Aqui do canal E apareça no final Dos vídeos Inclusive Atualizei os novos Assinantes já Então partiu Tô ficando por aqui Até a próxima Fui Muito obrigado Pra você que assina Aqui o canal no YouTube Fortalecendo ainda mais O meu trabalho E caso você também Queira se tornar um membro Basta clicar no botão Do lado de se inscrever Aí seja membro E aí em troca Você ganha emotes exclusivos Entra no nosso Discord Secreto, né Somente pros assinantes E lá você aprende Muito mais ainda De VGC Troca os pokémons E se diverte lá Com a galera, né Então agradeço demais Você que não pode ser membro Não se preocupe O seu like Seu comentário Também é super importante E é isso Tô ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui